No ano eleitoral, muito claro ali. O senhor acha que isso foi uma coisa intencional para inviabilizar a gestão, o gerenciamento do novo acimento na sua gestão? Foi proposital? Foi uma ação que foi mais do que uma necessidade? Olha, acho que quem pode responder se foi proposital ou intencional foi quem fez os atos. Mas o que eu posso dizer é que fica nítido uma disparidade. Onde uma gestão que criou o programa, uma gestão que defendeu e defende como nós defendemos o programa também e a sua essência e a sua originalidade do seu nascidouro. Agora que existe uma discrepância de você manter três anos praticamente com custo igual e chegar na eleição, e no ano que você está entregando a gestão, você dobrar o custo, eu acho que isso não foi de bom tom, de mínimo. Até porque se nós que estamos aqui há 26 dias conseguimos descobrir um déficit desse tamanho, um rombo desse tamanho, quem fez um rombo também já sabia que a situação financeira da prefeitura e que não tinha como compactuar, que não tinha como manter o novo semente do jeito que ele foi criado com esse custo. Até porque se isso acontecesse, nós iríamos prejudicar a saúde, nós iríamos ter que fechar postos de saúde, nós iríamos ter que fechar casas de acolhimento, nós não iríamos manter o lixo em dia, nós não iríamos pagar a iluminação pública da cidade, nós não iríamos fazer os contratos de limpeza, nós não iríamos fazer uma série de atividades que preservam a cidade. E isso, esse déficit que a gente fala para vocês, é fora o déficit orçamentário desse ano. Porque o desse ano a educação já tem um déficit projetado de R$ 19 milhões, a educação já tem um déficit projetado entre R$ 40 e R$ 50 milhões, fora que entre esses gastos de limpeza, de exaladoria, que a gente pode chamar da cidade, fiquem quase R$ 24 milhões negativo, além das demais secretarias que a gente não quis nem colocar nessa conta, para também não assustar vocês de uma vez só. Prefeito, com essas mudanças que foram anunciadas, eu queria que você explicasse, como é que vai funcionar o custo do programa? O programa hoje vai receber R$ 24 milhões do Fundeb, dinheiro de recurso federal, e vai receber o restante do seu aporte por parte da Prefeitura. Mas nós não estamos reduzindo a participação da Prefeitura, muito pelo contrário, a Prefeitura volta a ter um papel decisivo, que é na responsabilidade de poder atender todas as crianças cadastradas. Só para um dado, no ano passado foram matriculadas e tiveram as suas aulas em torno de 7.700 alunos. Esse ano estava previsto para 10.100, e vamos garantir a educação, e o acesso à educação, que é o mais importante, que é o que todas as leis de educação básica e de educação infantil preconizam, nós vamos garantir o acesso a mais de 10.000 crianças. E como é que vai funcionar essa relação entre CMEIs, as crianças que vão na CMEI e as crianças com CMEI? Nós vamos, prioritariamente, nós vamos realocar as crianças que estão perto de uma CMEI, isso é muito importante dizer, até porque estão fechando unidades antes da gente anunciar quais necessariamente serão fechadas. Onde tem um CMEI próximo que está fechado e que está com vaga ociosa, nós iremos realocar essa nova semente para dentro do CMEI. Agora, em localidades que não existe uma CMEI, não existe uma creche municipal própria da nossa rede, é obviamente que vamos manter a unidade do Novo Semente, tanto é que vamos manter 91 prédios do Novo Semente funcionando para que a gente possa garantir o acesso à educação a todas as crianças. Há previsões de demissões? Sim, vai ser necessário fazer demissão, até porque a gente não tinha como custear o programa como vinha. O programa, de um ano para o outro, aumentou em mais de 40 milhões, praticamente, o seu custeio. E isso a Prefeitura não tem como manter essa velocidade, até porque o recurso que chega para poder ajudar na manutenção, ela não cresceu na mesma velocidade, muito pelo contrário. O valor de recurso que a Prefeitura recebeu ano passado caiu em relação a esse. Em contrapartida, o custeio saiu de quase 49 milhões para 79, e a nossa receita caiu mais de 5 milhões. De que forma essas emissões não trarão prejuízos para o programa? Porque, como eu disse, a prioridade é manter o acesso à educação, é manter os alunos dentro da sala de aula. Vou dar um dado. Na CMEI, uma coordenadora cuida, em média, de 150 crianças. No Novo Semente, é uma coordenadora por 50. Se uma coordenadora do CMEI consegue trabalhar e consegue manter o ritmo e o padrão que o MEC determina, nós acreditamos também que o Novo Semente consegue funcionar sob as mesmas regras. E o que nós estamos fazendo, e contamos isso muito com a ajuda do Petrafic, que aqui Vieira está, Vieira conseguiu nos ajudar a identificar os excessos que tinham no programa e que as próprias sementeiras e funcionárias do Novo Semente reconhecem que existe excesso para poder nos ajudar. Porque a nossa prioridade é manter o programa e manter-se de graça. Então, prefeito, o Petrafic vai continuar gerenciando o Novo Semente? Sim, o Petrafic continua. Tanto é que estamos aqui com Vieira. Quero aqui ressaltar a importância da sensibilidade e da boa vontade do Petrafic. Aqui agradeço a todos aqui do Petrafic em seu nome. Porque quando a gente mostrou o buraco nas contas da prefeitura, quando a gente mostrou a falta de dinheiro, eles foram os primeiros a poder nos ajudar onde poderíamos reduzir custos, mas sem afetar o ensino das crianças, e isso nós conseguimos. Prefeito, com relação ao CEMEI, o senhor já fez um monitoramento para saber se não vai comprometer a qualidade do ensino? Será que esse CEMEI, onde fica na realidade o CEMEI, e como vai ser a relocação dessas crianças para não comprometer o ensino? É, como eu disse, os CEMEIs hoje já existem, se não me engano, são 30 CEMEIs, eu não vou conseguir aqui relatar os 30 localidades de uma vez, mas como eu disse, essa transferência, essa realocação de alunos de Nova Semente para o CEMEI, vai se dar pela distância, porque nós também não queremos que a mãe e o pai tenham que andar 2, 3, 4 bairros até poder chegar e deixar seu filho na creche. Então, onde tiver um CEMEI próximo e fechado, como tem muitos que estão fechados, nós vamos abri-los novamente, ocupar suas vagas que estão ansiosas, para que a gente possa preencher. E não tenha a menor dúvida, o CEMEI vem educando Petrolina, as crianças em Petrolina, durante toda a sua história, as nossas creches municipais sempre educaram, e veja como Petrolina se desenvolveu. O que nós estamos fazendo agora, é devolvendo o que já era parceiro da própria rede e da Prefeitura. Então, a gente tem, reconhece a parceria do Petrap, reconhece a parceria das creches conveniadas, o que ajudou a reduzir o déficit de crianças, que eram muito mais do que 15 mil crianças, isso a gente reconhece, mas também a gente tem que ter a responsabilidade de poder pagar. Porque não tem coisa pior do que você fingir uma coisa e descepcionar mais na frente. O tempo integral, Petro, vai ser uma dívida? O tempo integral continua de 0 até 2 anos e 11 meses, porque a partir de 3, como preconiza a lei da educação básica, ela também vai ser parcial, como será tanto em Nova Semente, como já é no CMEI. Então, o que nós estamos fazendo, é trazendo a metodologia do CMEI, para os alunos do Nova Semente, de 3 a 5 anos. Em relação ao funcionamento do turno, vai ficar um período só, vai manter hoje ou não ter um período? Se ele passa a ser, a parte integral continua, são as 12 horas, que é o Bessário Maternal 1. A parte parcial, vai ser metade do período. Agora, o que nós estamos identificando, é quais as unidades, se farão necessário, ter dois turnos, para atender duas turmas diferentes. Porque tem unidades que tem a demanda, tem uma turma pela manhã, tem uma turma tarde, mas também tem bairros que não tem, que só precisa de um turno. Então, isso nós vamos avaliar, junto com o Petra, junto com a Secretaria da Educação, para poder não prejudicar ninguém, e não comprometer o programa. Efeito, com esses ajustes, o senhor garante a gratuidade, com o documento de campanha, para o Nova Semente, inclusive os pais passados, também da infraestrutura, os prédios que estarão à disposição agora, serão locados, serão os mesmos, serão os prédios, e esse custeio dos pais, para a parte de fogão, de imobiliário, também vai ficar por conta da prefeitura? O que nós estamos definindo. São 90, são 91 unidades, que irão continuar funcionando. Essas 90 unidades, estão sendo historiadas, pela Secretaria da Educação, junto com o Petra, até porque todos vocês sabem, que tinha unidades, que não tinha condições de ser creche, então nós estamos escolhendo aquelas unidades, com as melhores capacidades, de acomodação, e de poder escolher, e a prefeitura vai sim alugar essas unidades, em parceria com o Petra, porque isso já está previsto, no novo convênio, que estamos trabalhando com o Petra, para poder garantir isso. Sobre a mobília, e sobre o fogão, como você aqui bem disse, dentro do aluguel, nós estamos alugando a área fechada. Se os moradores, quiserem retirar o seu imóvel, isso é cada caso a caso, isso aí a gente só vai ter resposta, à medida que a gente for mudando. Qual é a previsão de redução de cemeteiros? Quantas vão ser demitidas? Com percentual? Com percentual. Olha, nós vamos reduzir o suficiente, para que a gente possa pagar a conta, e o suficiente, e não prejudique a educação e os alunos. Como eu digo, e volto a dizer, a essência do programa, são as crianças. A nossa prioridade, são as crianças, e manter as crianças sendo educadas. E isso nós vamos manter, com essa nova formulação do programa. O que eu tenho a previsão, para essa reação começar? O que aconteceu como um cabide de emprego, o nova semente foi usado como um cabide de emprego, ajustes políticos? Eu não acho que cabe a mim, fazer uma leitura, de qual foi a razão, que o nova semente foi criado. Todos nós reconhecemos, o nova semente ajudou muito, a poder inserir, crianças que antes eram negligenciadas, crianças que não tinham espaço, o nova semente veio para ajudar. A gente reconhece a essência do programa, reconhece a sua importância, e tanto é que não estamos acabando, porque nós queremos manter, e que estamos querendo ampliar ele, e melhorar a sua qualidade. Então, eu deixo que a comunidade faça a sua reflexão, vocês, jornalistas, também da imprensa, podem fazer com as informações, mas o que eu posso dizer, que o nova semente agora, é 100% educação. Há uma previsão para essa redução? Olha, como todas estão gozando de férias, nesse período, elas serão avisadas, a partir do dia 30, 31, se não me engano, agora no final do mês, a partir da semana que vem, vão iniciar esse processo, de reformulação, do quadro de funcionários. Prefeito, eu vou manter, esse freio de mão, para uma nova semente, e com esse déficit, você colocou a lei, de mais de 5 minhas crianças, isso vai dificultar, ainda mais, para que crianças menores, também, tenham esse acesso, a educação infantil? Não, porque veja qual foi o nosso raciocínio, se a gente mantesse 10 mil crianças, como o programa estava previsto, a gente iria manter 4 mil vagas ociosas. Nós estamos colocando 4 mil crianças, para ocupar essas vagas, e estamos abrindo a possibilidade, de no futuro, a gente poder abrir novas vagas, seja para o novo semente, seja pelo CMEIS, e não só pelos CMEIS e unidades, que já existem, mas também pelas que vamos construir, no Convimento Federal. Esse movimento, que está acontecendo, nessa sexta-feira agora, prefeito, das mães preocupadas, inclusive, com o protesto, com relação à redução. Me preocupa, de que forma o senhor está absorvendo? Não, é direito de todos protestarem, é direito de todos se manifestarem, mas eu acredito, do fundo do coração, de que aquela mãe, que agora tem a tranquilidade, de que seu filho, não vai ser prejudicado, que seu filho, não vai perder a educação, que seu filho, vai ter um lugar, para ser bem acolhido, para poder ser bem educado, educado, essa mãe está mais aliviada. Agora, é óbvio, que quando você anuncia uma demissão, de algum, de um certo percentual, que vamos ter que demitir, isso gera certo desconforto. Então, são todos nos seus direitos, mas, todas que são contratadas, do Petraf, sabem que isso não é um, um direito adquirido, sabem que isso não foi concurso, isso é um contrato temporário, é um contrato, e como todos aqui, na maioria, somos contratados, de uma entidade, sem fim lucrativo, como é o Petraf, que pode rescindir a qualquer momento. Prefeito, vamos falar agora das vagas, vai haver um aumento das vagas, agora em 2017, mesmo assim, qual é o risco, de alguma criança ficar sem vagas? Olha, nós estamos ampliando, ano passado, tem mais de 47 mil crianças, matriculadas na nossa rede, desde a educação infantil, até a educação fundamental. Esse ano, nós vamos passar, para mais de 52 mil, é um incremento de vagas, de mais de 5 mil crianças. Infelizmente, a gente sabe, que tem déficit, só na educação infantil, de 0 a 5, são mais de 15 mil crianças. Então, o que nós temos que trabalhar é unidos com a sociedade, unidos com as forças políticas e lideranças comunitárias, que é para que possam nos ajudar a destravar os investimentos necessários, seja em Brasília, em Recife, ou aqui mesmo, recurso próprio, para que a gente possa ampliar ainda mais esse número de vagas. Prefeito, em dezembro, o Petraf iniciou demissões de cemeteiras, cerca de 800 cemeteiras se encontram com a rescisão assinada. Já faz parte da reformulação do novo cimento, e o senhor garante o retorno delas para a unidade? Eu assumi a prefeitura em janeiro, então acho que é melhor, quem estava em dezembro, a frente do programa, poder fazer essa resposta. Muitas funcionárias, elas não tinham o direito a férias, porque tinham um mês, dois meses trabalhando, isso era óbvio que todos os anos, isso acontecia no programa Nova Cimento, e só foi esse ano. Então, elas foram afastadas, porque não tinham direito a férias, porque tinham menos de seis meses trabalhando no programa Nova Cimento. porque a prefeitura não assumia, não pagaram esses direitos? Não, não era isso, né, e os demais. Era os direitos, adquirindo as férias, é que elas não tinham, para a gente não ficar com funcionário ansioso, sem ter o que fazer, elas seriam demitidas, e retornavam. É garantido o retorno delas? Não tinha direito a férias? Por que não deu isso? Não tinha férias? Não, três meses, trabalhando três meses, não. Ah, três meses? Estou falando disso para vocês, já as que foram contratadas. Eu estou trabalhando em três meses, e qual foi o número de professores? E muitas já estavam no final do contrato de experiência, então elas seguem afastadas, e se fosse continuar no mesmo modelo, elas retornariam. Mas agora é uma outra situação, se trata agora de redução de quadro, porque precisa fazer uma economia. Então alguns não podem retornar. Você que é um administrador do Petrap, desse programa todo. Você concorda plenamente com essa proposta apresentada pelo profeito Miguel? É o melhor para a sociedade, para essas crianças no momento? Nesse momento a gente tem que fazer isso, porque se não fizer, vai ficar muitas crianças fora da escola futura. Então tem que começar aqui na base, como ele está dizendo, e depois rever esse programa lá na frente, e poder atender mais crianças. Mas financeiramente, se insistisse o Petrap ia ficar com um déficit muito grande, porque tem que pagar os funcionários. Não adianta ter funcionário sem dinheiro para pagar. Então, o que o prefeito nos procurou, com a equipe dele, foi essa. O Petrap continuaria no programa, Agora, quando ele foi puxar, eu não trabalho na prefeitura, eu não sei as finanças da prefeitura. Quando ele foi puxar e disse a paz, eu não tenho como continuar desse jeito. Agora, o Petrap é uma instituição filantrópica, trabalha com crianças e adolescentes. O motivo da gente estar junto com o Miguel, é atender as 10 mil crianças. Os demais, eu não sei, a prefeitura é quem decide. O que a equipe dele decidir, é que o Petrap vai executar. Você tinha conhecimento como administrador desse rombo que existia no Nova Semente? Eu não tinha, porque eu não sei se existia rombo, porque eu não trabalho no setor financeiro da prefeitura. Foi apresentado aqui agora, mas o Petrap... Não, eu não trabalho no setor da prefeitura. O Petrap sempre recebeu os seus repassos. Então, ele não tinha acesso à finança da prefeitura. O que estava acontecendo, era que estava esmagando o cofre, sacrificando o cofre da prefeitura, para poder manter o programa do Nova Semente. Então, o Petrap não sabia se estava tirando dinheiro da saúde, se estava tirando dinheiro do social, se não pagava servidor, se não pagava folha. E isso, de fato, tenho que falar aqui por ver, isso não tinha como uma terceira parte, como é o Petrap, ter conhecimento. E aqui reforço mais uma vez, e ele acabou de dizer, se a gente não fizesse isso, o programa acabava em meados de agosto e também fechava a prefeitura. Qual vai ser o critério, prefeito, de retorno dessas cimenteiras que estão demitidas? A capacitação técnica, aquela que possam atender as suas crianças, as nossas crianças, aquela que sejam preferencialmente pedagogas também, que tenham um curso de tratamento com as crianças. Isso tudo nós vamos tratar junto com o Petrap para poder fazer as melhores escolhas, não do ponto de vista político, não do ponto de vista subjetivo, mas do ponto de vista que possam atender melhor ainda as nossas crianças. Vieira, quantas cimenteiras foram demitidas no ano passado? Se houve esse rebuque, se propõe agora? Deixa eu chamar o seu tênis aqui, que o RH está aqui para ver. Quantas cimenteiras são? Qual o total hoje? E quantas foram demitidas? Isso. Era um total de 3 mil, 3 mil por cimenteiras, até novembro. Certo? Até novembro. No mês de dezembro, a gente precisaria precisar da férias, todas elas, em janeiro. Porque as férias estão fechadas, a gente dá férias, isso é todo ano a gente pagou. Aquelas que não tinham direito a férias, estavam dentro do contrato de experiência de 3 meses, foram demitidas. Quantas? Abaixo das 500, a 600. 3 meses. E isso foi apagado também. E 6 pontos, certo? Outros contratos, né? É. Certo? A pessoa que estava vencendo o contrato, aquelas que tinham 5, 6 meses, e você não foi dar a férias ao funcionário, você tem o direito do direito. Aí a gente decidiu o contrato, e se fosse o caso, recontratar nós mesmo. Vocês que gerenciam o programa atualmente, as medidas que o prefeito Miguel Cunha está tomando, vocês concordam com elas? Acham que são medidas necessárias? A Vieira já falou, e falaram sobre essas medidas aí. Prefeito, essas 800 que foram afastadas, não já atenderiam o percentual de demissões? Então, no caso, o senhor não iria recontratar e não demitir? Em um total de mais de 3 mil, você é só se admitir. Porque nós estamos falando, se você demitir 800, como já foram desligadas, você ainda não fecha a conta da folha do 9CM. Então, nós estamos fazendo isso, vamos fazer o corte necessário para poder manter o programa na sua essência, que é poder continuar educando as nossas crianças. Obrigado, gente. Obrigado.